Salve, moçada! A dica de hoje de literatura é sobre Clarice Lispector e a Hora da Estrela. A Hora da Estrela é uma obra que traz aquelas características, né, que você tá ligado da Clarice, velho. Pô, fluxo da consciência, monólogo interior, a ação não é externa, mas é interna, as digressões que o narrador faz. E o narrador, você vai lembrar, Rodrigo SM é não só o narrador, como é uma espécie de personagem, tá ligado, né? E tem uma questão que você tem que ficar muito esperto, velho, muito ligado, que é a presença do humor nessa obra e de uma temática social quando aborda uma excluída. Isso não é característica constante na obra de Clarice, é meio que uma novidade ela ter uma pegada mais humorada, bem humorada, humorística, vamos dizer assim, e uma pegada mais social, velho, beleza? Se liga nessas duas características que não são comuns e são características desse último livro de Clarice, A Hora da Estrela. Rock and Roll, falou!